Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Por isso nós estamos aqui no espaço feminino. E hoje com umas pitadas masculinas. Porque nós vamos ter ministérios com homem e mulher, né? Cantando. E vai ser uma benção. Hoje nós vamos fazer o programa de fim de ano. Eu sei que ainda é sexta, né? O fim de ano vai acontecer de sábado para domingo. Mas nós estamos aqui celebrando tudo aquilo que o Senhor fez. E é por isso que nós estamos alegres. Porque Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro. Ele é amor e é a graça nas nossas vidas. O Senhor, Ele fez a gente percorrer essa jornada linda de 2016. E agora nós vamos entrar em 2017 com muita fé, com muita força e com muito amor para conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas com muitos sonhos. Mas eu quero começar primeiramente esse programa pedindo para você entrar no nosso site e conhecer, se você ainda não conhece a nossa programação, entra lá. Lá você vai saber todas as novidades e, sobretudo, você também pode se tornar um semeador na Boas Novas. Como é isso, Luana? A gente convida todas as pessoas que nos assistem e até aquelas pessoas que ainda não têm o sinal na televisão delas, mas assistem pela internet. Porque no nosso site também está ao vivo. No mundo inteiro, né, Luana? No mundo inteiro. Pela internet a gente pode... Isso, pela internet a gente pode tocar tantos corações. E isso tem acontecido mesmo. Nós temos pessoas na nossa igreja, por exemplo, que viajaram para a Europa e lá conseguiam acessar e ver a nossa programação na internet. Então você pode fazer o quê para se tornar um semeador? Você pode entrar em contato, mandar as suas informações, tem o link aí no site. Ou então, se você tiver qualquer dificuldade para entrar no site da Boas Novas, às vezes, né, a gente está com a internet meio pesada, já usou no final, muito, porque no nosso celular a gente vai usando, vai usando, vai usando. Mas aí você pode também ligar para cá e se tornar um semeador. A gente faz um desafio, que você se torne um semeador com um real. Um real todos os dias. E aí você faz o quê? Semeia com 30 reais, né, na Boas Novas por mês. E se você for conferir, vale a pena. Quantas pessoas são tocadas, quantas pessoas são transformadas e salvas através do Evangelho e do Evangelho do Senhor que flui através da Boas Novas. É verdade, Luana. Quando a gente pensa em semeadores, a gente lembra de tantos desafios que a gente tem para esse ano que está começando aí, né. A gente tem ideias, a gente quer fazer novidades, quer trazer cenários novos, quer trazer programas novos, programação. Mas não é só isso que é o nosso desafio para esse ano, tocar vidas. E tem um desafio que é muito grande, Luana, é nós temos que digitalizar a nossa programação. Isso é verdade. E para isso, nós precisamos comprar transmissores digitais que são caríssimos. Cada praça nossa tem que ter uma transmissão digital para a nossa imagem chegar até você que está em casa. Então, eu gostaria de desafiar, se você gosta, se você acredita nesse conteúdo, 24 horas transmitindo Jesus limpo, puro, sem preocupação. Você gostaria que a Boas Novas saísse do ar na sua cidade? Claro que não. Claro que não. Então, nos ajude a digitalizar o nosso canal, o grande desafio desse próximo ano. Na verdade, nós entramos com a parceria e a gente sabe que agora, nesse fim de ano, houve uma modificação na nossa transmissão, né, da programação, mudamos o horário. Mas foi só para enriquecer mais ainda esse tempo que você tem para receber do Senhor através da Boas Novas. Bom, quero aproveitar e já apresentar os nossos convidados. Está aqui comigo e com a Tereza e aqui conosco o Marquinhos, Menezes e a Lília. Obrigada pela presença. Sejam muito bem-vindos. Prazer nosso, alegria estar aqui mais uma vez. Já estava com saudade, né? Vocês estiveram aqui no Espaço Menino? Já, um monte de vezes. Que maravilha. Uma alegria muito grande. Eu deixei ela falar primeiro porque... Eu quero ouvir de vocês daqui a pouco, eu vou apresentar os nossos outros convidados, mas daqui a pouquinho a gente quer saber um pouquinho como é que foi essa trajetória de vocês, qual a expectativa para o ano que vem, qual o sentimento que está no coração de vocês, tá bom? Mas enquanto isso, quero falar aqui que está a Rafaela e o Leonardo do Ministério no Santuário, também presente aqui. Obrigada pela participação. Nós que agradecemos. Está sendo um presente poder voltar ao programa e melhor ainda com esse casal que a gente ama. São amigos nossos, assim, é uma benção, é um prazer, né amor, poder... Está sendo um presente de fim de ano para a gente. São casais, né? Sim, somos casais. Graças a Deus. E somos amigos. Que benção. Então fala um pouquinho do trabalho de vocês, como é que foi esse ano de 2016? Foi benção? Teve dificuldade? O que aconteceu? Eu? Eu? Eu sempre as mulheres conversam. Ah, esse ano, eu e Marquinhos, diferente da Rafa e do Léo, esse ano a gente teve trajetórias diferentes. Marquinhos, né? Pastor Marquinhos, agora arrebentando no YouTube com os vídeos dele. Gente, aquele vídeo do cemitério é ele. Ele mesmo. Ele está fazendo... Aquele correndo na praia? Vídeos de que sentido? Dose de ânimo, né? Evangelismo. Dose de ânimo. Legal, legal. Evangelismo, bom demais. E eu lancei o CD esse ano, solo. O legal é que vocês tomaram trajetórias diferentes, mas não deixaram de ser um, né? Não, não é, não. Nós temos o ministério juntos, mas só estamos abrindo frentes, né? Porque nesse tempo de hoje, urge a gente se reinventar, até para proclamar o reino. É verdade. E Deus, ele tem as suas maneiras de trabalhar. Nós trabalhamos juntos com música há mais de 20 anos. Legal. E nesse ano, desse ano para cá, nós... Depois que eu fui consagrado ao ministério pastoral, sou um dos pastores lá da Advec, do Pastor Silas e tal, e comecei a me dedicar mais à palavra e tal, e surgiu nisso a questão dos vídeos. E como a Lília já tinha um sonho já de fazer um solo, a gente é dupla há tanto tempo que eu, nos shoppings, eu sou parada, as pessoas falam, ô, Pastor Marquinhos, Menezes e Lília, tudo bem? Aí eu falo, não, eu sou só... Parece o meu propaganda que está ouvindo aí na TV, né? É, isso, gente, acontece isso comigo mesmo, Pastor Marquinhos, Menezes e Lília. Outro dia eu estava no shopping, outro dia um brigou comigo, falou assim, fala, Lavarão, Paz? Eu falei, Paz, ele. Cadê? Ah, parou. Eu falei, mas em casa. Eu sou obrigado a ficar. Fio, Menezes agora. Nascemos colados. Então ele está fazendo um trabalho também evangelístico no YouTube, que aliás, é algo muito interessante porque é um boom, né? A internet, nesse ano, essa questão... É um filão, né? Foi, acho que, o ano que mais bombou essa questão de vídeos, que viralizaram, né? E que as pessoas começaram a entender que também existe essa questão do YouTube e a gente até tem o nosso canal lá com a nossa programação, por exemplo, o programa que a gente está gravando hoje, ele vai depois para o canal inteiro, então a gente pode rever, 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 compartilhar. E isso é muito bacana, né? Porque, de cabeça da televisão, era aquilo, a gente tinha que gravar num cassete. Isso. É, pra gente gravar. Cassete é uma conta que não existe mais. O que que é isso? As crianças perguntando o que que é isso? Se a gente passar uma informação para alguém, era uma coisa, era carta, era algo tão estranho, né? Hoje em dia a gente está aí, ó. Tudo é instantâneo. Com mensagens instantâneas, o mundo inteiro se comunicando, né? E você nem imagina quem você está alcançando. E o legal disso é a igreja entender o seu papel e seguir com o tempo, porque nós não paramos no tempo, nós continuamos a ter da igreja e nós temos que usar. Todas as ferramentas foram criadas por Deus. Algumas pessoas, o diabo tenta roubar elas da gente. Gente, a gente tem que pegar de volta, assumir a nossa posição. Mara Lilian, é fora do seu trabalho novo. Então, está ali meu CD, tudo novo, pela MK Music. Vamos ouvir. Foi o Baruque que produziu, um CD muito especial, tem participação especial do meu marido e da minha filhinha. Quantos anos ela está? Tem sete anos. Está até aí, já virou a melhor amiga da filha da Tereza. Se a cara estivesse aqui, eu não tenho. Aconteceu uma afinidade, elas se encontraram. É, amigas! Tem participação da Estela também, que é muito minha amiga. Ah, é legal. E CD é muito especial. As músicas, fala das músicas, como foi a escolha? A escolha do repertório foi assim, eu quis fazer um CD de adoração mesmo. Aí tem uma versão do Israel, tem uma música da Estela, tem música do Dead Coutinho. O Marquinhos, ele opta nessa questão? Não, no SCD eu fiz questão de não ser culpado. Esse é filho meu. Filho de mãe. Esse é filho de mãe. Troca a frase, só você. Esse foi, foi do meu coração assim, foi tudo do jeitinho que eu sonhei. Foi bem assim, do jeitinho. Legal. Desde o produtor, e eu lembro que há muito tempo atrás, eu acredito em profecia, eu não vivo em função, mas quando eu ouço, eu falo, se for de Deus, vai acontecer. É isso aí. E um profeta falou assim, ó, eu vejo você gravando CD, e ele era bem simples, e ele falou assim, até os tocadores, ó, ó, até os tocadores, vai ser tudo do jeito que você sonhou. Perfeito. Uau, glória a Deus. E foi. E quando é de Deus, né, a gente percebe assim, nos mínimos detalhes, porque o nosso Deus é precioso, ele faz as coisas assim. É, e o mais sobrenatural... Ele quer se mostrar pra gente, dizer, olha, eu tô aqui e tudo, eu tô entendendo, eu sei o que você quer. Ele é incrível. O mais sobrenatural ainda foi porque uma pessoa chegou pra mim conversando, uma amiga, e aí, Lili, como é que vai ficar a sua carreira musical, o que você vai fazer? Eu falei, olha, eu não sei como vai ser, não, mas quando eu gravar, vai ser assim, vai ser assado, só isso. Eu não sei como vai ser, mas quando for... Aí ela, faço orçamento que Deus mandou eu pagar. Eita! Eita, agora! Agora a gente vai, daqui a pouquinho, ouvir vocês contarem o testemunho, como é que é toda essa história, né, da minha história de vocês, mas primeiramente, vocês vão cantar pra gente, tá bom? Então, vem pra cá. Vamos, hein? A gente vai começar aqui adorando e festejando o fim de ano aqui no Espaço Feminino. Legal. A música Teu Poder. Do CD Solução. Isso, vamos cantar logo, então, uma canção de alegria, o programa começou tão alegre, né? Vamos cantar, então, alegres. Bora! Uh! 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 Canto de vitória! Oh, 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 oh. Canto de vitória! Uh! Uh! Tu és o nosso eterno Deus Brilha em nós Tua luz E que o mundo veja A nossa esperança é Suportar-te a cruz Pra salvar o mundo Aleluia Cristo vivo está Vamos louvar Todos juntos Cantar ao Senhor Vamos louvar Todos juntos Cantar ao Senhor Cantos de vitória Cantos de vitória Cantos de vitória Cantos de vitória A nossa esperança é Suportar-te a cruz Pra salvar o mundo Aleluia Cristo vivo está Cristo vivo está Vamos louvar Todos juntos Cantos de vitória Cantos de vitória Cantos de vitória Cantos de vitória Vamos louvar Todos juntos cantar ao Senhor Canto de vitória Oh, 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 oh Canto de vitória Oh, oh, oh Vives Tu, vives Tu em mim É o poder da vitória Oh, oh, oh Vivo eu, vivo eu em Ti É o poder da vitória Oh, oh, oh Vives Tu, vives Tu em mim É o poder da vitória Oh, oh, oh Vivo eu, vivo eu em Ti É o poder da vitória Vamos louvar Vamos louvar Vamos louvar aquele que é digno Vamos louvar Todos juntos cantar ao Senhor Vamos louvar Vamos louvar Todos juntos Cantar ao Senhor Canto de vitória Vives Tu, vives Tu em mim É o poder da vitória Oh, oh, oh Vivo eu, vivo eu em Ti É o poder da vitória Eu ainda tô aqui, ó Uh! Vamos cantar! Muito bom Muito bom E é assim né Que tem que ser Claro que a gente passa por dificuldades Passamos por problemas Situações difíceis Enfrentamos crise no Brasil Tantas situações Mas mesmo assim Vamos cantar e adorar E agradecer ao Senhor Aleluia É verdade Porque Ele nos deu vitória É verdade É um ano novo né Parece que Deus tá virando a página Dizendo olha Uma história nova E aí isso depende do que você quiser escrever né A gente tem que lembrar que um ano novo é uma chance de esquecer tudo que se passou E apontar pro alvo que é Jesus E o desfecho depende do que a gente planta né A gente retém as experiências né Eu quero saber as experiências que vocês tiveram É agora eu tenho que falar de vocês Pode falar do casal Quem vai falar agora né É legal esse negócio de casal Eu tô achando o máximo isso porque eles são um casal também E eu imagino que eles olham pra gente e falam assim É acho que é assim mesmo que a gente faz né Tipo assim A gente olha um pro outro e fala assim Agora quem responde É verdade É verdade A gente Nossa Esse ano foram muitas coisas assim Muitos presentes que o Senhor nos deu A gente tá muito feliz Porque De poder estar aqui hoje com o Marquinhos e com a Lilian Porque Tudo que Deus tá fazendo na nossa vida hoje Passa Pela vida deles Legal Eles têm consciência disso Porque Participaram dessa história na nossa vida E quando Deus Parece que Deus falou assim Haja Pra nós É o tempo É agora que eu vou começar a fazer algo novo Foi bem Quando a gente começou né A namorar né Que a gente conheceu o Marquinhos e a Lilian É O pastor Marquinhos Ele Nos chamou pra uma responsabilidade Uma oportunidade Que a partir daí Deus fez Tudo novo na nossa vida Claro Então tá sendo uma coisa muito deliciosa É um presente muito bom Nosso ministério juntos Juntos Ele é bem mais longo A gente perde a conta as vezes Convidamos várias bandas pra ministrar na nossa igreja Na festa do nosso ministério de louvor E uma das convidadas era a Rafa Que eu já conhecia né Cantando Já chamei né querida E ela foi E dali por diante ela começou um processo De alguns meses pra de repente já ficar na nossa igreja Porque o nosso pastor gostou muito dela ministrando E bom Meses depois ela já estava na nossa igreja Como uma das ministras de louvor E ali a gente começou a trabalhar junto O nosso santuário Já com essa expansão ministerial Já itinerante Com o CD Vai fazer sete anos Tem seis anos né Legal E na verdade a gente Casou em 2012 Na coisa da idade da Sofia É A gente casou em 2012 É o filhinho né É O ministério é um filho Exatamente Exatamente É um sonho A gente casou em 2012 Já encomendado de ir Assim Combinado né Combinado Combinado de Depois que casássemos ir Pra igreja Vitória em Cristo Pra auxiliarmos o Marquinhos Menezes no louvor lá A convite dele Nós ministramos um tempo Ele meio que me treinou lá né Meio que não Me lembra até hoje O Marquinhos lá na Na Vitória em Cristo do Recreio Na filial Recreio A gente fala Marquinhos pela intimidade gente É pastor O Marquinhos Menezes né querida Que ele usa também né É verdade Eu me lembro As vezes eu pegava assim Faltava 5 minutos pro culto Ele no público Assim ó Léo O repertório precisa ser O veio É esse aqui A direção é esse aqui Ele me dava uma direção Pra eu escolher o repertório E era aquilo que acontecia E eu aprendi de ministrar muito bem Montagem de repertório de culto Com Marquinhos Menezes Na verdade A gente Eu aprendi isso com o pastor Sila A gente não consagra ninguém A gente só reconhece A unção que já está sobre a vida né A dor é bem de Deus Eles estão falando aqui mas Por mérito todo Vocês sabem o que é de Deus Porque eles são Sempre foram queridos Talentosíssimos Sempre foram doadores Do seu talento Pra obra de Deus Sempre foram íntegros Então quando nós começamos A trabalhar junto Foi só uma soma de De uma história Que nós já tínhamos já De conhecermos Lá na igreja deles Que nós frequentávamos E aí quando eu Recebi a responsabilidade De ser ministro de louvor E logo depois ser pastor e tal E aí comecei Ir pra outra direção Eu falei Eu preciso de gente Aqui que esteja É Mesmo porque Quem faz igreja Sabe muito bem quem é Exatamente E quando você é conhecido Por uma coisa Que no seu caso Era o louvor Passa a ser pastor As pessoas esperam Um nível né Exatamente Do louvor E eles sempre foram prontos Eles já nasceram prontos Olha só que é isso Eu também canto por causa dele Ele que falava Você canta direitinho Tá vendo Vai pro quê Honra que tem honra É honra É honra Eu comecei cedo Eu quero dizer que eu comecei cedo Você não é um velho gente Você é um mentor Uma pessoa tem espírito Experiente Experiente Eu nem pensava em cantar Ele que falou Você é afinadinha Você canta bem Você é afinadinha Eu acho isso legal É exatamente o que a Lilia falou Honra quem tem honra A gente não vê muito bem As vezes a gente não vê isso Mas todos nós somos Influenciamos mutuamente Uns aos outros Uns aos outros Então assim aqui Tem muitas pessoas Assistindo Que vão se inspirar Poxa viu ali Vocês cantando Com tanta alegria Eu acho que eu posso cantar melhor Então poxa Quando eu estiver na igreja Eu quero cantar com essa alegria Uma coisa que é interessante falar É que assim Eu vim conhecer o Marquinhos Mais de perto Há uns oito Oito a nove anos Mas eu conhecia Porque eu acompanhava muito Esse negócio de gravação de vocal Sempre fui muito antenado com isso Já conhecia o ministério dele E da Lilia também Na época do Voices e tudo mais Mas eu sempre gostei disso E eu posso falar deles Porque eu sabia Eu os acompanhava E falando de nós aqui O ministério Marquinhos Menezes e Lilia O ministério da Lilia no Voices O ministério no Santuário Hoje a gente É o nosso segundo CD A gente está agora Pelação Livre Graças a Deus Mas tudo isso começou na igreja local Legal Tudo isso começou na igreja local Tem gente assim E aqui não vai nenhum juízo de valores É só uma palavra Você quer ter um ministério Não subestime o seu tempo Na sua igreja local Sabe o que eu acho interessante Às vezes as pessoas Podem estar aí em casa Pessoas que tem um sonho Jovens, adolescentes Que estão vendo vocês hoje Às vezes ela pensa assim Poxa Uau né Aconteceu isso São cantores Tem CD E parece tão impossível Esse processo Ele é Como é que é esse processo? É muito difícil Qual é o investimento Sabe assim Porque por exemplo A gente começa aí O novo ano de 2017 Com vontade de fazer uma coisa nova Eu pelo menos falo Eu sou assim Movida a coisas novas Nós estamos aqui Há dois meses mais ou menos Que é algo muito novo pra gente E que Deus nos colocou E a gente está aí Sobrando pra fazer Por sinal Gratidão a Deus Por esse presente E a responsabilidade de ir no ano novo A gente sabe que a gente teve Uma responsabilidade muito grande Porque a Márcia Ela fez A pastora Márcia Costa Ela fez o programa durante muitos anos O programa que é a cara dela Brilhantemente Brilhantemente Então assim A gente veio claro Que não pra substituí-la Porque é insubstituível Mas nós viemos pra somar Pra que esse projeto Esse sonho continue crescendo E avançando A gente tem um desafio Ela é diferente de mim Eu sou diferente dela É verdade Ela falou Nos bastidores falaram Sério? Ninguém voltou Ninguém voltou Nos bastidores falaram Olha, chegou a séria A mais séria Eu falei Não, a mais não A séria Então assim A gente está aqui Mostrando que a gente Não foi de repente Não foi fácil Mas Deus foi abençoando cada processo E assim é na vida de você Que está em casa Não sei qual é o teu sonho Pode não ser cantar Pode não ser apresentar Seja o que for Comece, né? Comece, né? Comece do pequeno Comece a construir Que passa a passo Que eu creio que Deus Vai te abençoar É O Léo falou uma coisa Que eu acho que é uma chave Perfeito De tantas coisas boas Que já foram ditas aqui Ele disse uma chave Ele falou sobre A reino Quando você se torna importante Para o reino Você se torna necessário Para o reino E o reino mantém Quem é necessário Para o reino Então, por exemplo Um conselho para quem quer Almeja qualquer coisa Na vida ministerial Na vida pessoal Na vida profissional Seja interessante para o reino Trabalhe para Deus O grande é o pequeno em camadas As pessoas só veem quando você chegou As pessoas não veem os degraus Que você, na maioria das vezes Você galgou Então, no ministério local O ministério do Nuno Santo Ares Começou com o ministério local O meu ministério O ministério da Lilian O ministério da Eixla O ministério da Fernanda O ministério do Fernandinho Eu me lembro do Fernandinho Eu vou citar o Fernandinho aqui Que é um amigo Que não é tão próximo É um amigo querido Mas, por exemplo Eu conheci o Fernandinho Tocando na 2ª Igreja Batista de Macaé Quando ele era ministro de louvor E não tinha CD E eu achei a coisa mais engraçada Que eu fui lá para cantar Com uma banda chamada É impossível fazer um CD? É impossível produzir um CD? O pastor falou assim O pastor comentou O senhor Fernandinho O pastor dele Nosso ministro de louvor Ele é uma benção Para vocês Cisba de ser roqueiro Olha aí o que Deus faz Olha aí o que Deus faz Eu acho interessante isso Olha que coisa fantástica É muito bom isso Todo mundo É porque a gente olha E pensa assim Poxa, aqui nessa minha igreja que está É tudo no interior É tudo no subúrbio Que ninguém está me vendo Meu irmão Meu irmão Ninguém precisa te ver Se Deus está te vendo É o que basta E outra Não despreza a sua igreja Porque as vezes a gente consegue A gente faz as coisas E aí a gente pensa Agora eu estou muito ocupado Agora eu sou muito Graças a Deus fundamental Para qualquer um Porque as vezes as pessoas Querem galgar algo E quando chegam lá Se percebem despreparadas Para aquilo É Assim, o cantor evangélico A gente está falando de ministério De adoração, né? O cantor A cantora O ministro de louvor Quando ele vai ministrar Quando ele alcança um patamar Ele vai ministrar para quem? Para igrejas É Para um povo Que de repente Nem todo mundo é crente Mas ele precisa saber lidar Com essa ideia De que ele não é só um cantor Ele não está fazendo Só um número musical Por mais que esteja Num ginásio É que nem nós aqui também Estamos conversando Estamos falando de Deus Essa gama de experiência Você só adquire onde? Na igreja Praticando Você não treina isso Artificialmente Quem não está fazendo Quem não está fazendo Já está perdendo As vezes as pessoas dizem Ah, um dia Quem sabe amanhã Depois Ai, é tão difícil Começa a fazer Faça alguma coisa, né? Vai atrás Pergunta para o pastor O que que precisa? Eu posso ajudar em qualquer coisa As vezes nem cantando Eu sei que eu tenho uma voz boa Eu canto bem no chuveiro Mas por exemplo Não tenho espaço ainda no ministério Mas eu posso ajudar Auxiliando em qualquer coisa E depois Deus vai abrir a porta E vai te dando a oportunidade Assim é na vida No trabalho É, a gente também tem que cuidar Da nossa saúde, né? Da nossa família Tá entrando aí Eu quero saúde Eu quero amor e paz Só que você tá contribuindo pra isso, né? É, ano passado Esse ano de 2016 Foi um desafio que eu coloquei pra mim Senhor Eu tô cinco anos Tão sedentária Me ajuda Me ajuda A entrar nesse ano Com o desafio De me matricular numa academia E fazer Olha Deus falando aí comigo É, tá vendo? Porque matricular é fácil, né? É, o problema é a casa Aí o que aconteceu? Se ano que vem eu vou cobrar isso Olha o que aconteceu Eu não quis logo fazer Porque eu falei Bom, vou ter que ter um ritmo, né? E eu não vou matricular à toa Porque eu vou gastar dinheiro Então vou começar a fazer Alguma coisa contínua Que não esteja envolvida na academia Comecei a caminhar Só que eu queria correr Mas não é assim, né? A gente não começa correndo A gente começa caminhando Corre um pouquinho Aí hoje eu já corro seis quilômetros Tô na academia Então assim, foi uma vitória Que eu tô testemunhando aqui Da minha saúde Vitória mesmo Não é pra ficar mais magra Não, é só por saúde mesmo Lu, ajuda A gente vai ouvir um musical agora da Lilia E vamos voltar no próximo bloco Falando não só do que Deus fez nesse ano Mas o que a gente planeja E o que a gente espera de Deus Pra esse ano que tá se iniciando Mas antes vamos ouvir a Lilia Vamos lá 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 Bele Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Me ergueste com o poder de tuas mãos Outra chance me deste, aleluia, aleluia Não, não volto atrás, prosseguirei Declaro que em ti o meu passado venci Tudo novo se fez, entrego minha vida a Cristo E sigo, não volto atrás Prosseguirei Declaro que em Ti O meu passado vence Tudo novo se fez Entrego minha vida a Cristo E sigo, sigo em frente Seguirei em frente Ele faz Deus faz Tudo novo Deus faz Tudo novo E eu O seguirei Sempre Ele faz Ele faz Deus faz Tudo novo Deus faz Tudo novo E eu O seguirei Sempre Deus faz Tudo novo Deus faz Tudo novo Deus faz Seguirei, seguirei, seguirei Deus faz, Ele faz o Senhor Tudo novo Deus faz, tudo novo Deus faz Tudo seguirei, seguirei Eu creio no Deus que tudo novo faz Ele faz, Ele faz Seguirei, seguirei Deus faz, tudo novo, que esperança hein? Tudo novo, tudo novo Como é bom a gente ter essa esperança né? A gente fala aqui de vitórias, de sonhos conquistados Mas a gente sabe que tem muita gente que pode estar passando por uma situação O 2016 pode ter sido um ano tão difícil Um ano de luto, um ano de perdas né? De falência Mas essa certeza de que a cada manhã as misericórdias do Senhor Elas se renovam, que as oportunidades estão aí Que a gente precisa sim, viver esse momento né? De tristeza, chorar as mágoas Mas a gente não pode ficar na caverna A gente precisa sair da caverna, levantar a cabeça e saber Que Ele é a nossa força e alguma coisa vai acontecer né? Verdade A Bíblia diz, Luana, que há tempo pra tudo Há tempo pra rir, há tempo pra chorar, há tempo pra dormir Há tempo pra acordar, há tempo pra trabalhar Há tempo pra ficar... Há tempo pra tudo Verdade E as vezes a gente olha Pô, esse ano novo vai ser pior do que o último Porque nada aconteceu de bom Ué, o tempo de Deus não é o nosso gente Esse ano pode ser um ano novo, um tempo novo na sua vida E tem a fé, porque a fé move montanhas A gente acha que, ah, vou só ter fé, andar com fé Que fé é só uma palavra Mas a Bíblia diz que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda Gente, alguém já viu um grão de mostarda? Quando eu olho praquilo eu me sinto nada Porque é um negócio desse tamanhinho Eu não consigo ter essa fé Mas a Bíblia diz que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda A gente pode dizer, ei, montanha, sai daqui, vai pra lá E a montanha vai sair do lugar Sabe o que eu acho mais interessante? Que não depende também da nossa fé Se a gente olhar pro tamanho do nosso Deus Verdade Ele é poderoso, né? A graça dele nos basta E tem mais, as vezes a gente foca Ai, não aconteceu aquilo tão grande Mas pra mim a vitória é muito grande Minha filha até virar o ano com saúde Isso, nós estamos com saúde Isso é uma vitória muito grande A gente tem que focar nas coisas boas As coisas pequenas, né? É, que não são tão grandes Mas são muito importantes Que sem ela A gente vai sentir muita falta É E agora, vamos falar de projetos A gente já falou o que aconteceu, né? Quais são os projetos de vocês pra esse ano de 2017? Ai, Marquinhos Bom, vou começar comigo Eu falei muito Eu vou continuar seguindo com a minha vida ministerial Tô com um projeto no CD Solo também Legal É que é, como eu li... É rock and roll? Oi Tem, também tem Também tem A vantagem é que os pastores hoje não ligam Aliviando o Fernandinho, né? Né? E seguir com a minha vida ministerial Mas eu já sou muito grata a Deus pelo que Deus fez E eu acho que Deus me deu um caminho, uma chave Esses vídeos que eu posto na internet Tem sido objeto de ajuda pra muitas pessoas Vou te seguir lá, hein? Eu também Por favor, me dê essa honra Dose de Ânimo O canal Dose de Ânimo Inclusive, se você gostaria de conhecer Dose de Ânimo Isso, Dose de Ânimo Vai estar lá no nosso site Vai aparecer aí Procure, se inscreva Aproveita que você vai ver o Dose de Ânimo E também encontra lá o canal do YouTube da Boas Novas Da Boas Novas Que eu vou seguir também Isso aí Eu também tô lá no YouTube, gente Não me diz isso bem Esse ano eu vou fazer algo bem especial E falando de projeto Eu tô, lógico, com muita expectativa em Deus Pro que vai acontecer no ano que vem A gente tem sempre esperança, né? A esperança é o nosso combustível Pra gente seguir em frente Mas eu gosto sempre de dizer Quando as pessoas me perguntam O que você espera no ano que vem? Eu falo, olha Eu espero que Deus me mantenha crendo Que Deus me mantenha de pé Porque o ano não foi ruim O ano foi difícil As dificuldades estão aí pra todo mundo Cada um na sua proporção Claro Mas o que importa não é o que a vida fez com a gente É o que nós aprendemos com o que a vida nos fez E as situações difíceis que a gente pode encontrar Grandes oportunidades Exatamente Aprendizado pro ano que vem Pra que a gente não cometa os mesmos erros Pra que a gente siga em frente Então, meu principal projeto é agradar a Deus Agradar a minha esposa, a minha família Ser um bom pai Amém Ser um atalaia nesse tempo em que Tantas bobagens as pessoas dizem Tantas pessoas são levadas pro abismo Por causa de movedores de opinião Eu peço a Deus que eu seja uma peça-chave Nessa engrenagem tão gigante que é o reino Que eu seja uma peça que seja Que tenha a sua importância Eu acho interessante falar isso Porque as vezes a pessoa tá achando assim Ah, mas eu marquise Tem ministério Ele é pastor de uma igreja Quem sou eu? Não, o reino é muito grande Você é um instrumento de Deus Isso Filho amado de Deus Amém Isso mesmo Eu acho que desse programa Eu já aprendi uma coisa E vou praticar pra minha vida Esse ano, seja útil pro reino Pro reino É o básico É isso mesmo Lini, fala dos projetos então Então, esse CD Como foi lançado agora No final do ano Ano que vem Divulgação, né E eu quero A mesma coisa com o Marquinhos Ser Trabalhar pro reino Que esse CD Glorifique O nome do Senhor E que O meu desejo É que as pessoas ao escutarem CD Sintam vontade de levantar a mão De adorar Chorar Chorar É isso, porque eu sou assim Eu tô arrumando casa Só lavando louça Eu tô ouvindo louvor Daqui a pouco eu tô chorando Daqui a pouco eu paro Eu começo a adorar Aí eu falei, entendi Agora eu posso gravar Eu quero que as pessoas ao ouvirem o meu CD Elas sintam vontade de adorar junto comigo Vou dar uma dica pra pessoa que tá em casa Ouça mais louvores Porque no louvor Nossa alma é lavada É curada A gente começa a olhar com mais fé Muitos louvores são uma palavra cantada Isso Então proclame Profetize E atrai pra sua casa Ambiente de adoração Espírito Santo Além de Deixar tudo mais leve Lava a louça Fica mais legal Vai recado Fica mais fácil É o melhor energético É o melhor energético É os louvores Inclusive é os nossos companheiros aqui Né? E vocês? Qual o projeto pro ano que vem? É... A gente tá... Passamos, né? Esse ano trabalhando muito esse CD agora O último CD do Ministério até agora Solução Solução até agora Mais recente É... E a gente tem novidades pro ano que vem A gente acabou de gravar uma live session Que vai ser lançada agora Legal Janeiro, fevereiro A gente tá lançando Olha aí, ano novo É... É... E assim, eu queria aproveitar a deixa E deixar um recado pras pessoas que estão em casa Sim, sim Que tão assistindo agora a gente Seja pelo YouTube Seja pela TV Porque... A gente vê tanta coisa boa Sendo pouco compartilhada Às vezes é uma música que tocou o teu coração E você guarda pra você Às vezes é o Dose de Ânimo que você assistiu Nossa, como Deus falou comigo Mas... Você pode compartilhar isso Você assistindo o programa agora Você pode amar o programa E guarda pra você E a gente vê tanta coisa ruim Às vezes sendo divulgada E... E... De uma forma assim Que viraliza E às vezes o que é bom A gente retém A gente guarda Fica só pra gente Só pra gente, né? E o que podia abençoar a vida de outras pessoas Fica ali guardadinho na caixinha Então, o meu desafio É compartilhar E incentivar as pessoas A compartilhar aquilo que mudou a vida delas Que ajudou a vida delas Que aquilo possa Chegar a outras pessoas Às vezes o que você compartilha na internet Chega em outros estados Chega em outros países É verdade E pode abençoar tanta gente Então fica a dica Eu deixo essa... Abençoando com mais Ministério Santuário Vamos lá Vem aqui pra gente Então vamos lá Vamos lá Hoje é dia de celebrar De cantar De adorar De fazer muita festa Amém Deus vai prover, Deus vai prover Não sei de onde vem, mas o milagre vai acontecer Não ando ansioso com meu dia de amanhã Deus vai prover, Deus vai prover Descanse nele, oh aleluia, cante conosco Quanto ao amanhã, não vou me preocupar Deus, Deus está no controle, Ele vai me ajudar Ainda que tudo volte e a figueira não floreça Ou que os montes se abalulem, eu só erro a cabeça Servo ao Deus dos impossíveis, poderoso tudo faz E o que eu não puder, o meu Deus é capaz Deus vai prover, Deus vai prover Não sei de onde vem, mas o milagre vai acontecer Não ando ansioso com meu dia de amanhã Deus vai prover, Deus vai prover Quando falta sou provado, se choro sou enxaurado Por aquele que tem poder Eu não temo a escada, eu confio em quem me guarda O meu Deus vai prover Quando falta sou provado, se choro sou enxaurado Por aquele que tem poder Eu não temo a escada, eu confio em quem me guarda O meu Deus vai prover Deus vai prover Deus vai prover Ele vai Não sei de onde vem Mas o milagre vai acontecer Não amo ansioso Com meu dia de amanhã O programa bom passa muito rápido Infelizmente esse é nosso último bloco Eu queria só pedir uma conclusão De vocês De repente A gente fala assim Votas ou sonhos Pra colocar de Deus Como é que vocês passam o final do ano Fala um pouquinho pra gente Nós passamos na igreja De joelho De joelho Eu posso dizer uma coisa Eu passei Eu acho que eu posso contar no dedo As vezes que eu passei foram as piores vezes É verdade Foi quando eu não estava na igreja De joelho orando Exatamente Sentiu uma falta E pra você que de repente nunca fez isso Tá aí um convite legal Experimenta passar um final de ano na igreja É tão gostoso E não é mantra Vocês tem algum alvo assim específico? Você tem algum alvo específico assim pra esse ano? Olha Eu Assim É um hein Um alvo? É um Expansão do reino Amém Não é nem pensando em si Pensando no reino É verdade Além de emagrecer Eu acho que isso é de toda mulher Pois é Além de emagrecer Eu falei Não, mas dessa vez eu vou Estou mudando meus hábitos É uma cidade linda Que minha vida Em tudo Em tudo que eu fizer Glorifique o nome do Senhor Que esse seja o propósito Que tudo que eu fizer É pra edificar É pra abençoar Que tudo que eu fizer Seja pra glorificar o nome do Senhor E vocês? Vamos lá Vamos fechar Abençoar Eu acho que A gente espera ter muito pra abençoar E às vezes uma meia Abençoa alguém Às vezes um CD Abençoa alguém Um carinho Um abraço A gente espera muito Eu acho que é Abençoar É o pouco que eu tenho É o pouco É o meu melhor Que eu vou dar pra abençoar Eu sou um cara muito preocupado Com parte técnica A minha missão Aqui no Santuário Acaba sendo o Márcio Produtor Do que cantor Colocar a Rafa Ali pra ministrar E a gente tem a banda E às vezes eu esqueço Isso aqui é uma confissão Às vezes a gente acaba Preocupando com a parte técnica Que na hora do culto Da programação As pessoas convidaram a gente Pra ministrar E eu tô preocupado Com alguma coisa Eu fui, né? Sim Então o meu grande desafio Uma coisa que eu tenho Me questionado muito É por que eu não abro mão Disso no momento Que agora eu já estou aqui Pra adorar Eu quero ser mais adorador No que vem Quero ser mais adorador Esse é o meu desafio Eu queria só aproveitar Pra deixar os contatos Ela tá falando Que a gente social A gente tem Tem um canal no YouTube O Ministério no Santuário A gente tem uns clipes lá Os nossos clipes E a gente tá lançando Live session Acabamos de gravar E agora em fevereiro Vai lançar em fevereiro E tô combinando Com ela aqui agora Fevereiro É A gente vai lançar em fevereiro Pela fé Então eu queria convidar vocês É um instrumento Que a gente tem De divulgar A mensagem Então vai lá Inscreva-se no canal Lá no No Facebook No seu celular também Amém Nome de Jesus Procura o nome de todo mundo Tudo que é social É Vamos fechar nossos olhos Fazer uma oração Bem curtinha Porque a gente tem pouco tempo Vocês vão cantar pra gente A Lilian E o Marquinhos Nós vamos fazer uma oração Senhor Jesus Nós consagramos nossas vidas a Ti Que possamos realmente viver Esse ano de 2017 Servindo o Teu reino Amando as pessoas Te entregando Nos nossos corações E eu creio que o mais O Senhor fará Amém Feliz ano novo Seja útil No reino Amém Amém Glória a Deus A começar em mim Um muro se erguerá E eu verei Minha casa restaurada Estão tentando me impedir Dizendo que eu não vou conseguir Mas não vou parar Nenhuma brecha ficará O Deus de Israel Me fortalecerá Não há lei que impeça Minha obra Prosperar Reconstruirei Minha cidade Assolada Me esforçarei Te buscarei Senhor Até na madrugada Que os Teus olhos E os Teus ouvidos Estejam atentos Ao meu clamor Pra Ti não há impossível Contigo Contigo eu sei que sou Mas que vem Estão tentando me impedir Estão tentando me impedir Deixar O Deus de Israel O Deus de Israel Me fortalecerá Me fortalecerá Não há lei que impeça Minha obra Prosperar Reconstruirei Reconstruirei Minha cidade Assolada Assolada Me esforçarei Te buscarei Senhor Até na madrugada Que os Teus olhos E os Teus ouvidos Estejam atentos Ao meu clamor Pra Ti não há impossível Contigo eu sei que sou Mas que vencedor Reconstruirei Minha cidade Assolada Te buscarei Senhor Me esforçarei Te buscarei Senhor Até na madrugada Que os Teus olhos E os Teus ouvidos Estejam atentos Ao meu clamor Pra Ti não há impossível Contigo eu sei que sou Mais que vencedor Sem Tua ajuda Eu não consigo Mais que vencedor Preciso tanto 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 De Ti Tanto Dizem Tanto